Vinte e cinco de novembro, a festa premium do ano em Cacilândia. Deu praia, open bar e open air. Deu praia, line up com top DJs. DJ Mancarone, DJ Fernandes. O sertanejo universitário também tem vez com Maicon Forzan. E a sensação da cena eletrônica. É louco o projeto. Deu praia, aquele open bar que você respeita. Cerveja Skol, Whisky Ballantines, Vodka Smirnoff, Bacardi Big Apple, Catuaba Selvagem, Del Valle, Água e Refri, Bangalôs com atendimento VIP. Deu praia, vinte e cinco de novembro, sabadão, vinte e três horas, Clube Laranjeiras. Vendas, Rafaela Calçados ou pelo site Bilheteria Digital. Mais uma da live Laranjeiras Eventos. Se a balada é boa, é live. Está precisando gravar seu spot comercial para sua empresa? Ou precisa de chamadas de festas? Seja pra carro de som, TV, rádio. Aqui no Estúdio Volts, gravamos todos os tipos de mídia com o menor preço que cabe no seu bolso. Contato 091-99171-3427 ou pelo e-mail neliovolts.gmail.com. Vem gravar com a gente. Vem!